...quanto tínhamos 20 mil pessoas presas aqui no Rio Grande do Sul, para 31 mil pessoas agora, em 2015. O contrassenso disso tudo é que, embora aumentando de forma assustadora a nossa população prisional, a violência não diminuiu. Essa é a principal angústia que acompanhou esse relator e a subcomissão durante todo o trabalho. Como explicar? Nós estamos gastando mais para manter um sistema prisional. As pessoas, inclusive, clamam por mais prisões, por leis mais rígidas, e, ao mesmo tempo, a violência não diminui. Então, uma das conclusões que nós chegamos é que as pessoas hoje aprisionadas não são efetivamente aquelas que mais oferecem risco em termos de violência direta para as pessoas. Nós temos um baixíssimo percentual de pessoas presas por homicídio, por exemplo. São apenas 4,5%. Somado com o latrocínio, isso vai para 10%. E há um fenômeno que nós temos que saber como tratá-lo, que é uma população jovem, um percentual altíssimo de pessoas negras, presas em flagrante, com pequenas quantidades de droga, portanto, acusadas de tráfico, mas não são necessariamente pessoas que comandam o tráfico. E esses representam mais de 50% da população carcerária no Rio Grande do Sul. Então, perante esse cenário é que nós apresentamos 21 propostas para ver se altera essa situação. E não são propostas só para o Executivo. Envolve o próprio Judiciário, o Ministério Público, nós aqui da Assembleia e a Sociedade Gaúcha. Nós aqui da Assembleia e a Sociedade Gaúcha.